O Cruzeiro hoje é um grande clube. Uma grande empresa que procura se aproximar de uma grande nação cruzeirense de 9 milhões de pessoas em minas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Cruzeiro significa para os mineiros uma dose de paixão, talvez incomparável com outras paixões. Representa, acima de tudo, aproximação, entretenimento, paixão e amor. O desafio que eu tinha em relação à tecnologia era mensurar quando eu precisaria aumentar a minha tecnologia. E se eu tiver um poder computacional que suporte o que está para vir, eu já não tenho mais problemas, eu só vou preocupar nas soluções, que é o crescimento. A escolha pela Oracle é o poder computacional em cloud que a Oracle tem. É a minha ideia e o Cruzeiro está passando nesse momento 100% para a cloud. Somos mais de 9 milhões de cruzeirenses e tentamos buscar dar atenção para ele em todo o território nacional e mundial. E o sócio do torcedor faz com que esse elo de aproximação do torcedor com o clube possa ser vitorioso e refletir tanto no clube e na parte de estrutura, quanto de apoio incondicional dentro do estádio. A gente não quer que o torcedor sofra na hora de comprar um ingresso, a gente quer dar velocidade, a gente quer dar praticidade, quer dar conforto. Bom, em questão de solução, basicamente, tudo que o Cruzeiro necessita para crescimento, o suporte para crescimento, ele foi contratado junto à Oracle. Então hoje nós estamos indo para uma cloud 100% Oracle, utilizando o banco de dados Enterprise, que era o que o Cruzeiro não tinha e causava alguns problemas para o Cruzeiro. Então não se faz essa internacionalização hoje dentro de um mundo, de um universo, de uma cultura digital, sem se tornar digital. E nosso grande sonho também é que o Cruzeiro seja um dos clubes mais digitais do mundo. E nosso grande sonho também é que o Cruzeiro seja um dos clubes mais digitais do mundo.